Música Durante mais de cem séculos, a família Falafel reinou no deserto com uma coisa, a velocidade. Tínhamos os camelos mais rápidos, os cavalos mais velozes, e agora, graças a... sabe o quê? Nós temos os aviões mais velozes, os barcos mais rápidos, e os carros mais velozes, a não ser um, o seu. No ano passado, eu enviei você à América com uma tarefa simples, tão simples, a de frisar o nome da família Falafel como a mais rápida do mundo, vencendo a corrida Cannonball. E você falhou! Mil obrigados. Mas leão dos desertos, rei dos reis! Papai! Nada de desculpas, filho de minha mais fiel esposa. Mil obrigados. Obrigado. Como é que você tem um escravo com olhos azuis, hein? É um ator, não faz um seriado há sete anos. Nove. Dois mil, obrigado. Eu sei que não venci, pai. Mas eu estava doente. Minha úlcera, amor. Eu ordeno que volte para a América para vencer essa corrida Cannonball. Eu lhe dou mais uma chance, por quê? É o único filho com carteira de motorista. Mas, papai, não há corrida Cannonball esse ano. E daí? Compre uma. Mas, claro! Duas espertinhas atrás da gente. Diminui. Vamos ver a cara deles. Cara, são duas gatas. Que patrulha que nada. Vamos lá, né? Limite de velocidade, 55. 155. Um rally muito louco. Que espertinhas, hein? Não pode fugir do rádio.